Meu Deus do céu Pai Este vídeo aqui é para o Senhor Vamos pedir para eu fazer uma instalação elétrica aqui Colocar duas tomadas Uma tomada e um interruptor E duas lâmpadas Aí olha o que eu fiz Aqui vai ser uma lâmpada Esse aqui não vai servir de nada, esse aqui eu vou tapar Aí eu furei aqui Aí eu subi Ele quer que eu coloque uma lâmpada aqui E outra lâmpada aqui Esse aqui é um banheiro E ele quer que Que eu coloque aqui um interruptor Aqui é uma tomada E aqui é um interruptor Aí eu fiz um buraco aqui Que vai passar por aqui por trás Que já está aqui O canoite já está aqui Já furei Aí ele quer que quando ligue aqui Aí corta Ligue aqui também Mas é Se eu ligar Se eu acender a luz aqui Aí a tomada vai funcionar Se eu desligar A tomada não funciona E ali Ali é a luz Que vai acender o banheiro aqui Tá vendo? Qualificado? Provavelmente eu vou mostrar o senhor Tchau papai Tchau papai Vejo tia Tchau 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 Tchau